Sei que agora tu me vês com outros olhos E parece que matei todos os teus sonhos E o futuro que morava em nossos planos Se perdeu nem consciência dos meus erros Mas deixa eu tentar me explicar Qualquer humano pode errar Eu sei que é difícil quando o coração Não releva e não quer perdoar Mas dá pra ver no teu olhar Que apesar de eu tanto falhar Ainda vês motivos para repensar Há mais amor para relevar Deixa que eu possa lutar por nós os dois E deixa que eu mudo nem que eu seja hoje Aprendi a não deixar nada pra depois Que é por ti E quando o meu amor é como foi Pra vencer Tem que haver Esperança entre nós os dois Perdoar e consertar depois Se quiseres Posso ser A esperança que ninguém mais põe Me transformo no ser bem melhor Pôde parecer um pouco tarde Pra eu mudar a minha atitude Eu sei que pensas que sou um covarde Mas não há quem erre e nunca mude E deixa eu tentar te provar E deixa eu tentar te provar Que eu ainda posso mudar Tu só tens que acreditar E eu marcha a se me dar Deixa que eu possa lutar por nós os dois E deixa que o mundo nem que eu seja hoje Aprendi a não deixar nada pra depois E que é por ti E quando o meu amor é como foi Pra vencer Tem que haver Esperança entre nós os dois Perdoar e consertar depois Se quiseres Posso ser A esperança que ninguém mais põe Me transformo no ser bem melhor Tem que haver Se tu quiseres Baby Eu posso ser Eu vou ser A esperança que ninguém mais põe Eu vou ser A esperança que ninguém mais põe Eu posso ser Obrigado.